Imagens de câmara de segurança registraram o momento que o empresário, dirigindo esse porte preto, persegue um criminoso que havia acabado de tentar roubar o seu relógio, avaliado em cerca de 40 mil reais. O assaltante corre, mas em seguida cai após ser baleado em uma das pernas por um policial. É possível ver o momento que o criminoso deixa sua réplica de pistola cair e em seguida é rendido pelo agente. Na sequência, o carro com o empresário para no canto esquerdo do vídeo. Ele desce do veículo e vai para cima do assaltante, que é chutado na cabeça e baleado no ombro. Depois disso, o agente contou na delegacia que desarmou o empresário que se identificou como CAC, que é a sigla usada para quem é caçador, atirador desportivo e colecionador de armas. O caso ocorreu na última sexta-feira 27, em Campo Belo. O empresário, identificado como João Henrique Marfim Stakowiak, de 38 anos, acabou preso em flagrante porque o bandido já estava rendido. À polícia, o empresário alegou que atirou no criminoso em legítima defesa, depois que ele tentou roubar seu relógio e ameaçou matá-lo. Ele deverá responder por tentativa de homicídio e por porte ilegal de arma. Já o criminoso, identificado como Sidney Fernandes, de 40 anos, não foi ouvido porque permanecia internado no hospital. Ele deverá responder por roubo. Em nota, o exército brasileiro informou que os atiradores desportivos e caçadores precisam obter um guia de tráfego para transportar as armas e que essas armas devem ser transportadas desmuniciadas, ou seja, sem carregadores e com as munições separadas da arma. Marfim Stakowiak Marfim Stakowiak Marfim Stakowiak Marfim Stak Obrigado.